Só, nós colocamos a Mari Palma, que é uma repórter que nem tinha nascido em 1997, tô brincando hein Mari, pra fazer uma reportagem de como era o mundo na primeira passagem do Filipão pelo Palmeiras. O ano é 1997, muita gente que tá aí agora vendo nem tinha nascido. Eu, por exemplo, tinha só oito aninhos. Sabe aquela pose que só a nossa mãe acha que fica legal? Enfim, 1997 foi o ano também que o Filipão chegou no Palmeiras pela primeira vez. Foi uma apresentação badalada e concorrida. Era mesmo difícil acreditar que Luiz Felipe Scolari ainda seria contratado pelo Palmeiras. E pegou um timinho bem mais ou menos, viu? Olha só, tinha Veloso, Roque Júnior, Oseias, Zinho, Viola. Não teve uma história também que o Viola chegou de helicóptero no treino do Palmeiras? Mas Viola está voando. Pousou no meio do campo com uma hora de atraso. Pra mim não interessa. Cumpre o seu horário, não tem problema. Enquanto esses caras ainda estavam jogando na TV de tubo, os que hoje jogam em altíssima definição estavam mais preocupados em brincar de carrinho. Tinham, sei lá, 3, 4 anos de idade. Nem imaginavam que um dia jogar bola ia virar profissão. E mais ainda, nem imaginavam também que um dia iam ser treinados pelo cara que até então eles só viam pela televisão. Ah, pra comer amendoim tem que tirar a casca. E quanta coisa a gente viu na TV naquele ano. Olha só, foi o ano da ovelha Dolly, foi o ano da morte da Lady Di, foi o ano que acabou a guerra entre os Medenga e os Berdinadi no Rei do Gado. E foi também o ano que a gente chorou com o Jack e a Rose no cinema. Não, eu lembro que eu fiquei muito brava que ela ficou sozinha na porta e largou o pobre coitado congelando no mar, gente. Jack. Jack. Mas, ó, a música do Titanic não foi a única que fez sucesso naquela época, não. Teve a sair também. Isso tudo, sucesso lá de fora, mas a gente também tinha os nossos clássicos aqui no Brasil, o axé raiz da década de 90. O celular era um tijolão, e sabe o que tinha nele? Esse jogo maravilhoso aí. Quem podia ter jogado um pouquinho pra relaxar era o Mike Tyson, que arrancou um pedaço da orelha do Holyfield no dente. Você, claro, né, deve ter visto. Quem não deve ter assistido era o Guga, que tava muito ocupado treinando pra ganhar o primeiro Roland Garros da vida. Gustavo, recebe a taça da mão de dois ex-grandes campeões. Chegou no topo do mundo junto com o Ronaldo Fenômeno, que ganhou a bola de ouro daquele ano pela segunda vez. Ronaldo! Tudo isso enquanto o Felipão ainda tava lá, se ambientando naquele Palmeiras. Em 97, o time chegou na final do Brasileirão. Depois disso, foram vários títulos, inclusive a Libertadores de 99. Acabou! O Palmeiras é campeão da Libertadores! Agora ele chega de novo pra tentar mais uma Libertadores e também uma Copa do Brasil e um Brasileirão. Só que dessa vez, o mundo tá bem diferente do que era lá atrás. E no Professor, a única coisa que continua igual é o bigode. Porque agora ele vem com muito mais experiência pra continuar escrevendo essa história aí.